Eu não sei quem você é. Eu não sei quando você tá ouvindo isso. Seja você quem for, você pode ser meu amigo durante o tempo de duração dessa fita. Meu nome... Meu nome é Virgil e eu morava nesse mesmo apartamento que você tá agora. Não se vê muita gente falando por aí que quer ser um agente funerário. A verdade é que ninguém quer mesmo. Você ainda tá trabalhando naquele buraco lá? Bem, vamos dizer que as pessoas vão continuar morrendo. Você colocou esse sapato nele? É melhor que o meu. Pelo amor de Deus. Não existe época ruim pra esse tipo de negócio. Desde criança eu sempre quis ser fotógrafo. Um artista. Mas pra cada artista... Virgil, essa aqui é a Ellen, meu namorado. Uma musa. Muito prazer, Virgil. Algo quase inalcançável. Virgil, que muda a forma como você vê as coisas. Não, porque é assim. Parece que você tá igual os caras aqui. O Tom falou que eu vou usar um termo pra entrar aqui, então só tô causando. Virgil, não existe nível de profanação, cara. Você não vai pro level 2 de profanação, despegar as calças dele também não. Não, eu tava só perguntando pra gente o que ele tinha achado de show. Ela canta bem. Canta, canta sim. Você deve saber bem, né? Você tá aqui todo dia. Eu quis falar com meu tio de repente. Ele resolve isso rapidinho. Será que a gente pode um dia, um dia sem falar de defunto? Algumas vezes as coisas acontecem... Um dia sem falar de morto? Você não tem nenhum controle. Mas a onda, cara... A onda te leva pra alguns lugares, te empurra pra algumas margens e joga de volta tudo o que você jogou pra ela. A onda te leva pra mim. Eu tenho que vermelas da margens e joga de volta... Eu tenho que vermelas da margens e joga de volta. Mas a onda te leva pra você pagar primeiro aqui. Você não tem que vermelas da margens e jogam para ela,